Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Otávio BCZ. Sejam todos muito bem-vindos à minha prévia das playoffs da fase de grupo da primeira temporada da E-League. Esses jogos vão acontecer na quinta e na sexta-feira, no dia 21 e 22 de julho, a partir das 3 horas, nos canais do Esporte Interativo. Você vai poder ver todas as informações aqui embaixo na descrição. E eu quero conversar com vocês sobre a minha prévia e o que eu acho de cada confronto. Vamos conversar sobre a história de cada confronto, principalmente, e a parte de picks e bans de mapas, escolha, como vai funcionar. E eu vou deixar para comentar durante a transmissão, eu que estarei fazendo parte desse grupo da transmissão maravilhoso com Otávio Neto, Bida. Então não deixe de acompanhar, o K.O.V. também vai estar lá, lá nos canais do Esporte Interativo. Bom, o primeiro confronto, então, vai ser entre Enviãs e Fanatic. Começa na própria quinta-feira, dia 21, às 15 horas da tarde. É, olha, esse confronto, para mim, é um confronto muito emocionante na questão, primeiro, de sentimento. Para quem não acompanha o cenário há bastante tempo, desde 2014, ali do meio para o final, até 2015, esses dois times se batalharam demais, pelo menos a base desses dois times, batalharam demais para conseguir firmar o seu nome no topo do cenário de CSGO. Então, assim, é uma coisa de rivalidade entre essas duas equipes absurda. Também temos um fator estatístico ali, que sempre nesse confronto entre Enviãs e Fanatic, a Enviãs se saiu melhor. Então eles ganharam mais vezes da Fanatic do que o contrário. Só que o que acontece? Hoje em dia os times já estão um pouquinho diferentes, o QNS e o Apex entraram na Enviãs já faz bastante tempo, o Fanatic também, o Olof voltou agora. E vamos considerar um pouco da história agora recente desses dois times. A Enviãs vem de uma performance terrível. Eles não passaram na fase de grupos do Major, da ESL One Cologne, perderam para o Mousesports e também para a Liquid, que jogava com o Simpon naquela época, lá na ESL One Cologne. Enquanto o Fanatic também se mostrou bem mais ou menos ali com o Olof, depois acabaram perdendo para o Liquid também, a Fanatic. Mostrou que eles são uma rocha, um time bem firme, só que também pode cair, acontece, não é nada inesperado. E assim, na minha opinião, mesmo esse jogo sendo clássico, mesmo a Enviãs sempre tendo uma vantagem histórica, eu acredito que o Fanatic possa levar. Um grande fator que a gente vai ter que tomar cuidado é o QNS. A gente viu o QNS jogando de HWP, por exemplo, na Train, destruindo a Virtus Pro, jogando absurdo. Eu acho que o QNS pode ser um cara que pode fazer a diferença no time da Enviãs, só que eu acredito que o Fanatic e companhia leve essa partida. Eu estou fazendo aqui uma aposta e tal, nem ia fazer isso, mas se fosse para escolher, eu escolheria o Fanatic. O segundo jogo vai ser um jogo bacana, mas eu acho que esse primeiro jogo foi mais legal. A segunda partida do dia vai ser entre Natus Winser e Cloud9. Vai começar mais ou menos às 18 horas, depende do horário que acabar, a primeira melhor de três. E esse confronto vai ser interessante por um motivo. A gente não sabe em que nível que está o Cloud9 atualmente. A gente viu eles com o Slam lá na E-League ganhando do Renegades para chegar a jogar contra a Luminosity, depois perder e ficar em segundo de seed do grupo. A gente viu também a galera da Cloud9 jogando bem contra o pessoal da Liquid por dois mapas a zero, também na E-League. E assim, eles estão jogando bem. O problema é o Slam no pessoal da Cloud9. A galera fala que ele é um bom capitão, que ele conseguiu estruturar bem o time, mas ao mesmo tempo ele é um cara que deixa muito a desejar individualmente. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Enquanto lá do Natus Winser a gente tem Guardian, a gente tem Flame, a gente tem Seased, a gente tem o Edward e o Zeus são mais tranquilos, mas, pô, Flame, Guardian e Seased. Os dois, os três jogadores, na realidade, jogam muito bem. E ainda o Natus Winser tem aquela vantagem de ter aquela map pool mais profunda. Apesar do Navi ter mostrado uma grande inconsistência emocional quando perderam lá no ESL One Cologne para a Liquid, eu acredito que a Natus Winser ainda seja um time mais consistente na questão principalmente de map pool. Olha, só para lembrar, quando a Natus Winser perdeu para a Liquid, eles perderam de 16 a 12, de 16 a 6. Então ali, foi um spanquinho, o último mapa, o Seased chorou antes do jogo acabar. Foi algo bem triste de a gente acompanhar. Então assim, eu fico meio com o pé atrás do Navi por causa disso, e o Cloud9 ao mesmo tempo não tem jogado faz bastante tempo oficialmente e a gente não sabe o nível do Slam. Então assim, eu aposto estaria no Natus Winser. O problema é que o Cloud9 pode vir aí com alguma carta na manga. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, que vai acontecer na quinta-feira às 18 horas da tarde. Tá, no dia seguinte, dia 22, na sexta-feira, a gente vai começar o dia às 18 horas com Maus Sports, ou também conhecido como Nico e Sports, e Astralis. Olha, a Astralis vai ser um time totalmente diferente dos últimos times que a gente pode acompanhar nos últimos campeonatos. O Kirby vai estar jogando, o Karigan vai estar de AWP, o Dupree vai voltar da cirurgia lá da ESL One Cologne. Então assim, pela parte da Astralis, eu acredito que vai ser um time um pouco diferente do que a gente está acostumado. Principalmente o fato do Karigan, que é o capitão da equipe, estar voltando a puxar esse sniper. Antigamente ficava muito na mão do device. Então isso vai ser um negócio interessante da gente acompanhar. E enquanto isso, o Maus Sports tem aquele problema padrão de melhor de três mapas. A gente viu eles durante o Qualify, na verdade o Last Chance Qualifier da E-League, a gente viu eles muito mal das pernas e o Niko conseguindo fazer o time da Maus Sports progredir. Eu até comentei durante as transmissões, para quem pôde acompanhar, que o Chris J, o Chris J, ele era um cara excepcional antes do Niko entrar na equipe. E o Chris J, ele apareceu nessas partidas do Last Chance Qualifier. O que também ajudou demais o pessoal da Maus Sports qualificar agora para essa playoff da E-League. Vamos ver. Na minha opinião, eu acredito que o pessoal da Astralis leve essa MD3, mas se o Niko, principalmente, desempenhar aquela função que ele tem feito muito bem no time da Maus Sports, vai ser sim uma partida próxima. Mas minha opinião ali é o Astralis. E a última partida de sexta-feira, cara, essa aí vai ser jogaço para quem é veterano no CS 1.6, quem gosta do CS Go há bastante tempo, não pode perder essa partida, que vai ser entre Virtus.pro e Ninjas em pijamas. Começa também na sexta-feira, às 23 horas da tarde. E olha, essa partida, como eu já falei, é clássica do CS. E dois times muito grandes, nomes de peso, Nioh, Taz, também tem o Forest, Get Right, assim, nomes expressivos demais para o cenário de Counter-Strike. E assim, são times que não jogam contra há bastante tempo oficialmente. Desde abril, foi a última partida que eles jogaram, no qual o Virtus.pro foi campeão para cima deles, por 25 a 22 na Mirage, que é um dos melhores mapas da Virtus.pro. Então assim, foi um jogo super acirrado, no qual ainda a Virtus.pro conseguiu ganhar ali no final, e isso foi há mais de quase três meses atrás. Então assim, muita coisa mudou nos times desde lá, e a gente tem que ficar um pouco esperto. Outra coisa que também eu gosto de falar é que não importa o slump que esses times estão, então não importa a má fase. Quando eles se enfrentam, tem toda aquela química, aquela rivalidade, que eu acredito que é a mesma coisa entre o Vias e o Fnatic. Vai ser um jogo muito pessoal também, entendeu? Então essa má fase, para mim, não vai rolar. Vamos conversar um pouquinho sobre o recém histórico dessas equipes. A Virtus.pro levou SK Pro T na Cable, na ESL One Cologne, e eles ganharam da Gambit e da Renegades no Last Chance Qualifier. Foi apertado, teve OT na Dust 2 contra a Gambit, teve OT na Mirage contra a Renegades, que todo mundo surpreendeu, eu me lembro de estar fazendo essa partida, virou muito bem para a Virtus.pro, eles ainda tomaram a virada de novo, aí depois ganharam no OT apertado. Então assim, a Virtus.pro mostrou um pouco de inconsistência ali, mas é um time muito bom. Enquanto falando de inconsistência, o Ninjas em Pijamas nem passou da fase de grupos da ESL One Cologne. Foi uma das grandes decepções, eles que nunca tinham não passado, então eles sempre passavam da fase de grupos. Foi a primeira vez que eles ficaram de fora, perderam o MD3 para o Flipside, eles ganharam o Overpass, mas perderam a Cache e a Mirage na época, inclusive a Cache foi 16x2, um mapa que teoricamente era muito bom do Nip. Então assim, o Ninjas em Pijamas deve ter arrumado a casa desde a ESL One Cologne, principalmente ali na Cache, um Cache que provavelmente vai ser um mapa que será jogado ali nessa MD3, talvez fique de terceiro mapa, porque tanto a Virtus.pro quanto a Ninjas em Pijamas teoricamente gostam de jogar esse mapa, mas não são os melhores, era o melhor mapa da Nip, entre aspas, mas depois desse 16x2 da Flipside, todo mundo duvida de qualquer coisa. nessa partida entre Ninjas em Pijamas e Virtus.pro, eu acredito que a Virtus.pro tenha chances de vencer se entrar com uma ED7 forte, mas também vai ser um jogo equilibradíssimo. Bom pessoal, essas então foram as minhas opiniões sobre a fase de playoffs da E-League, então entre Envias e Fnatic, eu acho que é Fnatic que ganha, Na'Vi e Cloud9, Na'Vi, Astralis e Maus Esports, Astralis e Virtus.pro e Nip, Virtus.pro. Lembrando que esses jogos provavelmente serão bem equilibrados, vão ser partidaças emocionantes, não deixe de acompanhar, eu sei que muitas pessoas ficaram chateadas ali com a situação da SK Gaming e com a E-League, mas nós do Esporte Interativo estamos apoiando o Esporte e queremos a presença de todos, que é a coisa mais importante para o nosso CSGO crescer e difundir ainda mais, beleza? Esse foi o vídeo, se você não conhece a Gamers Club, a Games Academy, da onde eu vim, você pode acessar gamersclub.com.br barra assinaturas, vê lá servidores de alta qualidade para você treinar com o seu time, campeonatos e ligas locais aqui no Brasil, várias novidades, se você não me conhece, procura lá, Otávio BCZ, deve estar aqui na descrição, e é isso aí galera, fiquem bem então, até mais e tchau!